Eu sou Everaldo Marques de Araújo, paulistano, da moca meu, e eu queria ter certeza de que era aquilo que eu queria fazer. Paulista, gaúcho, carioca, mineiro, amazonense, paraense, paraibano. Quem fez o gol não tem a menor ideia. Eu narrei dos 15 aos 45. Pode pensar, arrepia. A paixão pra fazer é a mesma. Como é o sonho de infância, é uma diversão. É como se fosse o meu brinquedo favorito. O sinal da rádio pegava em oito quarteirões. Foi aí que eu comecei, eu virei o narrador da rádio. Eu já narrei uma final de Copa do Mundo. Futebol de Vargas, da região, Campeonato de Futebol Society. No final das contas, é a mesma coisa. Eu gostaria que o gol do título fosse do Roberto Firmino. Firmino, você é ridículo.